Declaro aberta a 20ª reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura. Requeiro a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, que com anuência do plenário é dada como aprovada. A presente reunião destina-se à apreciação de matérias. Vamos ao item 1. O senador Douglas Sintra pediu para retirar de pauta. Vamos então ao item 2. Paulo Rocha não se encontra. Nós vamos aguardá-lo à chegada do relator. O item 3. O senador Flecha Ribeiro também não se encontra. Vamos aguardá-lo. Daqui a pouco ele se encontra. Nós faremos. Item 4. Projeto de Lei do Senado nº 104, 2015, não terminativo de autoria do senador José Agrippino, que institui a Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem, do Campo e da Outras Providências. Não foram apresentadas emendas perante a CRA no prazo regimental. Passo a palavra ao relator, senador Valdemir Moca, para proferir seu relatório. Senhor presidente, eu estou com o relatório pronto, mas um pedido do pessoal do Senar, uma contribuição que eu achei valiosa, mas infelizmente só me chegou o conhecimento ontem. Eu estou pedindo a retirada de pauta desse projeto para que eu possa atender essa contribuição do Senado. Mas eu estou a postos para fazer o relatório do item 5 da pauta. Muito bem. Retirada de pauta o item 4. Vamos ao item 5. Projeto de Lei do Senado nº 144, 2015, não terminativo de autoria do senador Ronaldo Caiado, que altera a Lei nº 12.096, 2009, que autoriza a concessão econômica ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e da Outras Providências. Não foram apresentadas emendas perante a CRA no prazo regimental. Com a palavra, o relator, senador Valdemir Moca, para fazer a leitura do seu relatório. Senhor presidente, eu vou direto à análise do projeto, porque ela é bem completa e bem elucidativa. Nos termos do artigo 104b do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Reforma Agrária e Agricultura deliberar sobre projetos de lei que versem sobre agricultura, pecuária e abastecimento. Entendemos que não há óbitos constitucionais ao projeto em análise, pois nos termos do artigo 7º, do artigo 22 da Constituição Federal, compete à União legislar sobre política de crédito. Ademais, o assunto em tela não figura entre as competências privativas do presidente da República prevista nos artigos 61 e 84 de nossa Carta Magna. O PLS tampouco apresenta óbvio no tocante à juridicidade e regimentalidade. Porém, em conta técnica legislativa, a necessidade de aprimoramento, de modo que apresentamos algumas emendas de redação, apenas para adequar o texto. De modo que entendemos que o objetivo expresso no artigo 1º seria mais adequado se fizesse parte da emenda, com a consequente remuneração dos artigos. É apenas a nossa consultoria aprimorando os pontos de vida técnicos legislativos. Finalmente, sob o aspecto formal, cabe observar que a matéria não tem implicação direta sobre o sistema tributário e orçamentário. Vale dizer, não implica renúncia de receita e nem aumenta despesa fiscal. A subvenção ao BNDES já foi aprovada em 2009, e o PLS apenas direciona recursos já aprovados. A proposição é militária, pois não há razão para que o setor agrícola receba menos recursos do BNDES quando os outros setores da economia têm acesso privilegiado a eles. As atividades agropecuárias são consideradas um dos três grandes setores que compõem a economia, ao lado da indústria e do serviço. Essa divisão em setores é um recurso analítico que possibilita quantificar a contribuição de cada um dos três setores chamados de primário, secundário e terciário, para o processo de formação e a expansão do PIB ou da renda nacional. Essa divisão fez alguns defenderem que o setor industrial agregaria mais valor em seu processo de transformação de matérias-primas em bens industrializados, gerando emprego com melhores salários. Na verdade, na economia moderna, com o conceito de agronegócio, também chamado de complexo agroindustrial, que engloba a industrialização e a comercialização dos bens agropecuários, a produção do chamado setor primário pode envolver geração de empregos de valor e avanço científico, iguais ou maiores de quaisquer outros. Para exemplificar, se pensarmos na biotecnologia, o PLS em análise corrige esse equívoco ao estabelecer um mínimo de 20% para os novos financiamentos subsidiados do BNDES. Cabe registrar que, ainda que proponha o direcionamento para a água precária dos financiamentos subsidiados do BNDES, o nobre autor não deixa de criticar o subsídio de cerca de R$ 30 bilhões ao ano transferido pelas instituições a seus clientes e patrocinado pelo Tesouro Nacional. O voto, em face do exposto, opinamos pela aprovação do PLS nº 144, de 2015, com as seguintes emendas de redação, que, na verdade, senhor presidente, ela só coloca na emenda já, e depois a gente remunera os artigos. Então, eu não preciso nem ler, porque não há alteração do texto, é apenas uma adequação da chamada técnica legislativa. O nosso voto, então, é favorável, e parabenizando o autor, o senador Ronaldo Caiado, acho que esse é realmente um projeto meritório, e até aqui, hoje, se for colocar em percentual, o chamado agronegócio recebe, por parte do BNDES, apenas um percentual de 7,7%. É o que eu acho, principalmente nos estados, como no caso do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o do Ronaldo Caiado, ele me permite, mas eles estão num grau de industrialização bem mais avançado, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nós estamos iniciando o chamado a agroindustrialização. Mas, certamente, por isso mesmo, é que o senador Ronaldo Caiado pede a destinação, porque a agroindústria precisa desse tipo de financiamento. E essa agroindústria é a que vai agregar valor ao chamado produtos primários. Então, sou favorável... Muito bem, muito obrigado pelo seu relatório. Em discussão, a matéria para discutir o senador Plávio Maggi. Bom dia, senhor presidente, senhor Gurgazes, também bom dia ao senador Ronaldo Caiado, senador Moca. Quero cumprimentar o senador Caiado pela iniciativa, e aqui relatada pelo senador Moca, e dizer da importância disso para o agronegócio brasileiro, e principalmente para nós, do Centro-Oeste, que temos aqui, como já foi dito, a responsabilidade de alavancar a economia do país, que hoje o único setor dessa economia brasileira que está dando resultados e gera superávitos é a agricultura, a pecuária, enfim, esse agro que nós fizemos com bastante competência. E diferente de que muitos defendem, de que a atividade agrícola é primária, como se fosse assim, não, ela é primária porque ela é a mais antiga, mas eu entendo que ela é primária porque é a primeira, é a principal, porque sem ela não há como se desenvolver, não há como gerar alimentos para as pessoas. Portanto, a partir da agricultura, que nós temos outras atividades, e ela precisa transformar, ela precisa ter a oportunidade de transformar as proteínas vegetais que nós temos, que somos grandes produtores, em algo mais valioso, que também gere emprego no campo, gere renda no campo, que possam as pessoas que vivem no interior do Brasil, no interior do Centro-Oeste, que possam também ter oportunidades de emprego fora das porteiras das fazendas, porque as fazendas estão cada vez mais com tecnologias embarcadas, com tecnologias à disposição, diminuindo sempre a quantidade de pessoas disponíveis ou necessárias para as atividades agrícolas. Portanto, nós precisamos, sim, criar mecanismos para que recursos se direcionem para essa região, que os empresários olhem que nós temos um potencial combustível para a geração dessas indústrias, combustível, quando eu digo, é matéria-prima, e que os recursos sejam suficientes para as empresas se estabelecerem lá. Nós começamos um processo de agroindustrialização, como foi dito para o senador Moca, no estado de Mato Grosso há algum tempo. Isso é uma construção, não significa que é do governo A, B, C ou D, mas ele é uma sequência de coisas que vêm acontecendo, que tenho certeza absoluta que, num futuro muito recente, nós não ficaremos devendo muita coisa nesse sentido para os estados do Sul, que têm a tradição e têm a maior parte dessa agroindustrialização hoje, notadamente o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E nós queremos que o Centro-Oeste tenha essa condição. Então, para isso, precisa de dinheiro. Por isso, aqui o projeto do senador Ronaldo Caiado vem de encontro a isso. Quer dizer, temos lá a matéria-prima, nós temos espaço para crescer, mas precisamos dos recursos suficientes para desenvolver isso. Então, eu quero parabenizar, mais uma vez, o senador Ronaldo Caiado por essa iniciativa, o senador Moca pela relatoria, e votarei favorável à matéria, porque entendo que ela é de extrema necessidade para a nossa região. Não deixar de incluir o seu estado junto, que também é agrícola, ele fica na região norte, mas totalmente com a economia ligada ao Centro-Oeste, parecida com o Centro-Oeste, a forma de conduzir as coisas, a estrutura fundiária daquela região. Enfim, vocês só estão geograficamente no norte, mas com a economia e a intenção e a vontade igualzinho do Centro-Oeste, sem nenhuma diferença. É fato. A diferença entre a nossa Rondônia e o Mato Grosso é que nós estamos começando agora a produção de grãos. Nós estamos nesse momento de transformação. O Mato Grosso já produz com grande escala e passa a industrializá-lo. Nós estamos avançando ainda na produção de grãos e esperamos, com certeza, que chegaremos ao que é hoje o Tocantins, o que é o Mato Grosso do Sul, o que é o Mato Grosso também. E, evidente, senador Caiado, com um projeto dessa natureza, vamos ter aporte necessário financeiro para que a gente possa avançar mais rápido na produção e depois na industrialização. Com a palavra o autor. Obrigado, senhor presidente. O projeto. Obrigado aos colegas senadores. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a relatoria do nobre senador Podemim Moca, com quem sei do seu conhecimento, da sua dedicação à causa, e, ao mesmo tempo, o discernimento em poder dar a importância, a relevância a um projeto que vem em sintonia com aquilo que a demanda da região hoje que tem esse potencial que o senador Blairo Marge coloca, não só de expansão, mas também, Moca e eu podemos falar também por sermos médicos, hoje, interessante, é o setor que mais absorve tecnologia, ou seja, é algo impressionante. É a ciência hoje aplicada na agropecuária. Hoje, imaginário, e aí o senador Blairo Marge pode atestar isso, que é cada grão de soja hoje em termos de biotecnologia, o avanço que é na pesquisa e o Brasil se mostrando hoje competente internacionalmente, exatamente por isso, por essa capacidade de modernizar a produção de grãos e também a produção de carne, de proteínas. Senhor presidente, em relação a esse projeto, eu acho que ele é extremamente oportuno. Nós sabemos da luta da ministra da Agricultura em buscar crédito para poder financiar o setor primário. Apresentou agora um plano de safra em torno de mais ou menos 196 bilhões de reais. Bom, nós sabemos que isso está ali a par de custeia, armazenamento, investimento do setor. Sabemos também que hoje nós temos um saque maior na poupança, nós temos também o menor percentual de depósito à vista, que compromete, em parte, aquela repasse ao financiamento do setor primário. Quando nós buscamos uma fonte que ela já é subsidiada por medidas e medidas provisórias que já foram aprovadas na Casa e que já destinam valores substantivos para essa equalização da taxa de juros, é fundamental que pensemos nessa alternativa para amanhã não levarmos, senador Assis, a V. Exª conhece a matéria também a fundo. Há um processo de endividamento novamente do setor rural. Nós já saímos dessa fase. Ou seja, hoje, o que nós pretendemos é exatamente não deixar com que o mix que vai ser proposto a partir de agora faça com que a taxa de juros seja muito alta e, com isso, incompatível com a atividade da agropecuária, principalmente a agroindústria. Dessa maneira, nós estamos apresentando esse projeto. Quero agradecer as palavras do senador Moca e com a preocupação de direcionarmos também esses incentivos que são dados por isenções, às vezes, na região sul e sudeste, por intermédio das isenções de IPI, como também de repasse de maior montante do BNDES. O objetivo é exatamente esse, é voltar um pouco os olhos também para o setor que tem sido o esteio ou a coluna vertebral da economia brasileira. Como tal, senhor presidente, eu agradeço o relator também, já a fala do senador Moca, do senador Blairo Marge e de vossa excelência, e peço o apoio de todos na aprovação do projeto. Muito obrigado, do que tinha a dizer, senhor presidente. Muito bem, havendo o quórum, nós vamos, então, para a votação. As senhoras e senhores e senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Voltamos ao item 3, projeto de lei do Senado nº 135 de 2014, terminativo de autoria do senador Alfredo Nascimento, que altera a lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1996, para exigir que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, avalie anualmente a presença e a toxicidade de agrotóxicos nos alimentos consumidos no Brasil. Não foram apresentadas emendas perante a CAS no prazo regimental. A matéria foi apreciada pela Comissão de Assuntos Sociais como parecer contrário ao projeto. Com a palavra, o relator, senador Flecha Ribeiro, para fazer a leitura do seu relatório. Presidente, senadora Círculo Rás, senhores senadores, o PLS 135 de 2014, de autoria do senador Alfredo Nascimento, e, como a V. Exª já enunciou, tem por finalidade estabelecer exigência para que a Anvisa avalie anualmente a presença e a toxicidade de agrotóxicos nos alimentos consumidos no Brasil. O PLS altera a Lei nº 9.782, de 1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A proposição estabelece que a Anvisa deve avaliar anualmente a toxicidade de agrotóxicos nos alimentos consumidos no Brasil. Sr. Presidente, a justificativa do autor, ele coloca como argumento que a agência, a Food and Drug Administration, a FDA americana e a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, a ESA, analisam cerca de 300 tipos de alimentos por ano, inclusive industrializados. nos Estados Unidos e na União Europeia, respectivamente. Enquanto, no Brasil, a Anvisa fez análise de apenas de 13 alimentos, conforme seu relatório do ano de 2012. Então, ele propõe que a Anvisa possa fazer a fiscalização de maior número de itens. este projeto já foi distribuído à Cásia e à Cora C.R.A. como terminativo. Não foram oferecidas emendas. O problema da Anvisa, como de todas as outras agências de fiscalização e controle, é a falta de orçamento. eles têm fonte específica de orçamento, tanto a Anvisa, como a Anatel, como a Agência Nacional de Águas, todas elas. E, lamentavelmente, essas fontes que alimentam de recursos essas agências reguladoras, elas são desviadas pelo Executivo para compor o superávit primário. Então, o que precisa, na realidade, para que a Anvisa possa fazer, e é necessário, uma fiscalização de maior número de itens, é que haja recursos e pessoal para que isso possa ser feito. Então, o projeto, apesar da sua importância, a preocupação do senador Alfredo Nascimento, mas ele não inova no ordenamento jurídico, como disse, porque já versa sobre competência normatizada da Anvisa. Então, o voto, senhor presidente, é pela rejeição do PLS 135 de 2014. Muito bem, o relator concluiu pela rejeição do PLS 135 de 2014 em discussão à matéria. Para discutir, senador Blairo Maggi. Para discutir, presidente, eu quero cumprimentar o senador Flecha pelo relatório, pela decisão de propor aqui que seja rejeitado o projeto, porque, como foi dito, a Anvisa tem muitas atividades e a que ela se propõe, pelo menos no setor agrícola, tem sido muito demorada, muito lenta. As decisões são devagar a ser tomadas. E isso cria problemas. Se a gente hoje pegar e fazer a obrigatoriedade de uma coisa que está correta, ela deve ser feita, deve ser acompanhada, ninguém deve produzir alimentos com toxicidade ali incluída. Agora, propor para que todos possam e devam ser passados pela Anvisa, daqui a um ano nós não vamos ter mais alimentos na mesa. Infelizmente, é assim que funciona. Não que nós não queremos fazer a análise de toxicidade. Deve ser feita. Agora, a estrutura que essa agência tem hoje não é para isso. Então, portanto, eu vou acompanhar aqui o voto do senador Flecha e dizer que está absolutamente correta a sua posição nesse relatório, lamentando que é um projeto do meu presidente Alfredo Nascimento, do meu partido, mas aqui a gente não tem que votar pelas pessoas, mas sim pelas matérias. Muito obrigado. Bem, meus cumprimentos ao senador Flecha pelo relatório. Continuindo a discussão, não havendo quem queira discutir, como esse projeto é terminativo, nós precisamos de quórum qualificado. Portanto, eu retiro de pauta para que a gente possa aguardar quórum qualificado já com a discussão encerrada. Assim que tiver quórum qualificado, nós voltaremos para votar essa matéria, pois ela é terminativa. Vamos aos requerimentos. Esclareço que os itens 6 a 14 da pauta, ou seja, os requerimentos de números 29 a 37 de 2015 de autoria do senador Dário Berg são objeto da avaliação da política pública realizada por esta Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal sobre defesa agropecuária no país no exercício de 2015 referente ao requerimento número 14 de 2015. Sr. Presidente, consulto ao senador Dário Berg bem como a Comissão se podemos apreciá-los em globo. Era a minha proposição para a V. Exª. Muito bem. Como não houve objeção, votação em globo dos requerimentos 29 a 37 de 2015 para encaminhar o senador Dário Berg também não precisa fazê-lo um a um, senador. Pode fazer um relato ou um resumo de todos em uma única fala. não há necessidade de ler todos os requerimentos. Então, Presidente, encontra-se para a deliberação dessa comissão os requerimentos que V. Exª acaba de relatar, a qual essa comissão concordou que a análise seja em globo. E eu passo, então, a fazer a leitura de forma sintética e reduzida para que os senhores senadores possam ter conhecimento mais amplo dos requerimentos e das pessoas que serão convidadas para as audiências públicas para que a gente possa discutir essa questão. Os requerimentos são os requerimentos de número 35, de número 36, de número 37, de número 38, não, de número 38 já é do senador José Medeiros. Eles têm todos por finalidade analisar os sub-temas referentes à política de defesa agropecuária no Brasil. Letra A, a defesa agropecuária e integração dos entes federados. Letra B, o sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária. Para a audiência pública, senhor presidente, a sugestão é a participação de representantes da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, das Secretarias Estaduais de Agricultura, da Confederação Nacional dos Municípios, do Fórum Nacional de Executores de Sanidade Agropecuária e da União Nacional dos Fiscais Agropecuária. Esse seria, então, o requerimento de número 35. Passo agora a fazer também a leitura sintética e reduzida do requerimento de número 36 que todos os senhores senadores encontram-se com eles na íntegra à sua disposição. E, para análise do requerimento 35, para analisar a interação entre os órgãos de defesa agropecuária e do setor produtivo agropecuário. E, para audiência pública, estamos sugerindo a participação de representantes da Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, Associação Brasileira de Proteína Animal, Associação Brasileira das Indústrias de Exportadoras de Carne, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais da Confederação da Agricultura e Agropecuária do Brasil e da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Partimos, então, para o próximo requerimento, que é o requerimento de número 36, ou melhor, 32, desculpa, senhor presidente, que é para analisar o papel do setor privado na defesa agropecuária, verificar os seus desafios para a segurança alimentar e ambiental. E, para a audiência pública, nós estamos sugerindo a participação de representantes do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, da Associação Brasileira dos Defensivos Genéricos e da Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários. Esse seria o item. E o 33, excelência, seria para analisar o papel da Vigilância Sanitária e Agropecuária quanto à inserção mercadológica da produção agrícola familiar. E, para a audiência pública, sugere a participação de representantes de empresas brasileiras de pesquisa agropecuária, a Embrapa, da Associação Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério de Pesca e Agricultura, da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. O próximo requerimento é para analisar a defesa agropecuária em Santa Catarina e a construção de um padrão de excelência. de excelência com experiências e desafios. Para a audiência, nós estamos sugerindo a participação de representantes da Secretaria de Agricultura e Pesca de Santa Catarina, da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão, o Rural também de Santa Catarina, da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina e da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares também do Estado de Santa Catarina. E, no item 12, requerimento do Estado de Política e do Estado de Política e da Pública, tendo como fundamento a competência exclusiva do Congresso Nacional de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inscrita no artigo 49, inciso 10 da Constituição Federal e a prerrogativa do artigo 50 do parágrafo 2º da Constituição, em conformidade com os artigos 215, inciso 1 e 206, que sejam solicitadas, senhora Ministra de Estado da Agricultura e Agropecuária e Abastecimento, as informações necessárias de Políticas de Defesa Agropecuária do País. Requer ainda que se estabeleça no requerimento 36 o procedimento de avaliação de Polícia Pública, tendo como fundamento também essas questões todas que eu já relatei no requerimento anterior, que sejam solicitadas também ao Ministro-Chefe da Controladoria-Geral da União informações necessárias à Política de Defesa Agropecuária do País. Da mesma forma, senhor presidente, solicitamos ao senhor presidente do Tribunal de Contas da União as informações referentes à Política de Defesa Agropecuária do País. São esses os requerimentos, são essas as entidades solicitadas, submeto a apreciação da Comissão e de V. Exª, que, desejando incluir ou subtrair algum dos convidados, os senhores ficam plenamente à vontade. Os cumprimentos, senador Dário Berg, pelo belo trabalho que faz com relação a esse tema que é da maior importância para todo o nosso país. Em votação, os requerimentos, as senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos 29 a 37 de 2015. Acra. Informo que os requerimentos de informações nº 36, 37 e 38 serão encaminhados à mesa para a decisão nos termos do artigo 2.15.1 do Regimento Interno do Senado Federal. Item 15. Requeiro nos termos do artigo 90, inciso 2 e 93, inciso 2, combinados com o artigo 104b, incisos 4 e 14 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária para debater as ações que visem à fixação do homem do campo e ao fortalecimento da agricultura familiar com os seguintes convidados. Maria Lúcia de Oliveira Falcão, presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Cátia Abreu, ministra do Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Alberto Ercílio Broc, presidente da CONTAG e Adhemar Lopes de Almeida, secretário de Reordenamento Agrário do Ministério do Desenvolvimento Agrário. É o requerimento número 38 de 2015 da Cranha. De autoria do José Medeiros, como ele não está presente, eu subscrevo para a gente poder não deixar de aprovar, de apreciar o requerimento. Em votação, o requerimento. As senhoras e senhores senadores concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Item 16 da mesma forma, requerimento número 39 de 2015, de autoria da senadora Ana Amélia, que eu também subscrevo para que a gente possa apreciar o requerimento. Requeiro a realização do ciclo de palestras e debates no âmbito da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária na cidade de Juí, Rio Grande do Sul, no dia 10 de julho de 2015, com o seguinte tema, Mercados e Perspectiva para o Futuro da Produção Leiteira do Brasil. Para tanto, sugiro a participação dos seguintes convidados. Mapa, senhor Alexandre Guerra, Sindilat, Rio Grande do Sul, Gilberto Piscinini, presidente do Instituto Gaúcho de Leite, Paulo do Carmo Martins, chefe-geral da Embrapa, Gado de Leite, senhor Carlos Joel da Silva, presidente da FETAG, Rio Grande do Sul, José, aliás, Jorge Rodrigues, presidente do Conselho Partidário, não, Paritário, Produtores e Indústrias de Leite do Estado do Rio Grande do Sul, Conselheite Rio Grande do Sul e Farsul, e Clair Tomé Cão, presidente da Imaterno Rio Grande do Sul, e senhor Edmundo Clotz, presidente da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação. Em votação, o requerimento, as senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Item 17, requerimento número 40, de autoria do senador Donizete, que eu também subscrevo para a gente poder apreciar o requerimento. Nos termos do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 58 da Constituição Federal da República e dos artigos 93 e 113 do Regimento Interno do Senado Federal, requer a realização por esta Comissão da Agricultura e Reforma Agrária, em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente, Defesa e Consumidor, Fiscalização e Controle, CMA, de audiência pública para discutir o Cadastro Ambiental Rural, CAR. Nesse sentido, no intuito de contribuir para o debate e divulgação desse poderoso instrumento, sem prejuízo da inclusão de outros convidados, indica-se o engenheiro florestal e agrônomo Raimundo Deusdara Filho, diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, SFB, órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e MMA. Em votação, o requerimento, as senhoras e senhores senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram, aprovado. Extra pauta, requerimento número 41, de autoria, do senador Donizete Nogueira e também subscrevo. Nos termos do inciso 2, do parágrafo 2º do artigo 58 da Constituição da República e dos artigos 93 e 113 do Regimento Interno do Senado Federal, requeram a realização por esta Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, em conjunto com a Comissão de Ciência e Tecnologia, de audiência pública para discutir o programa de produção de etanol social na Amazônia. Para tanto, peço o convite do doutor Márcio Silveira, reitor da Universidade Federal de Tocantins e de João Abzerra Melo, titular da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia-Sudã. Em votação o requerimento, as senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. não havendo mais nenhum tema para ser votado e antes de encerrar a nossa presente sessão, reunião, faço aqui as minhas considerações que gostaria de fazê-lo no início, mas em função de nós iniciarmos a votação com mais agilidade, nós iniciamos pelas votações. Senhoras e senhores senadores, o anúncio de que a agropecuária empresarial terá R$ 187,7 bilhões de financiamento para o Plano Safra 2015-2016, ou seja, 20% a mais do que na safra anterior, feito pelo governo na última terça-feira, e a perspectiva de que a agricultura familiar tenha aproximadamente R$ 30 bilhões no plano que será anunciado no próximo dia 15, trazem boas expectativas para os agricultores e devem manter o bom desempenho do setor. Esse incremento na oferta de crédito, que tanto cobramos, muitas vezes discutimos aqui na Comissão da Agricultura, deverá proporcionar segurança à agropecuária numa fase especialmente difícil da economia nacional, com o aperto nas contas públicas, incluindo juros altos para o combate à inflação. Lembro que discutimos aqui, nessa comissão, com a ministra Cátia Abreu e também com o ministro Patruz Ananias, do MDA, a importância do governo ampliar a oferta de crédito e subsídios de juros para segurar a elevação dos juros com relação a crédito rural. Um debate que fizemos aqui amplamente, debatemos, discutimos com ambos os ministros para que houvesse um aumento de oferta e não tivesse um juro elevado para os nossos agricultores. A senadora Ana Amélia, nossa presidente, sempre alertou em todas as sessões da CRA, a importância do governo tomar medidas preventivas, manter o mesmo volume de crédito no mínimo e aumentar os investimentos na infraestrutura para evitarmos que as dificuldades macroeconômicas afetem a agricultura brasileira. Com esse Plano Safra que foi anunciado e com esse projeto de lei que aprovamos hoje, senador Mocha, que V. Exª fez um belo relatório, nós estamos incrementando ainda mais o agronegócio. Em um ano que o Brasil tem um crescimento negativo de 0,2% no primeiro bimestre, o agronegócio cresceu 4,7%. Então, esta é a realidade do agronegócio brasileiro. Então, quanto mais nós avançarmos, mais nós teremos condições de ajudar a economia brasileira. e com o lançamento das obras de infraestrutura feita pela presidenta nesta semana com relação às concessões, que é o que falta para que a gente possa avançar ainda mais com relação ao escoamento da produção agrícola, eu entendo que o Brasil caminha a passos largos para que a gente possa chegar ao ponto de sermos o maior produtor de alimentos do mundo e podermos exportar e continuar avançando mais ainda com relação ao saldo positivo da balança comercial. Esse tema tem sido debatido amplamente aqui por todos nós, principalmente o senador Moca, o senador Bairro Maggi, o senador Caiado, nós temos debatido essa questão de avançarmos principalmente na nossa região norte, que é uma das regiões que nós temos espaço para aumentar a produtividade sem haver desmatamento, o que é muito importante. Outra questão importante para que os agricultores possam trabalhar dentro da segurança jurídica e de um modelo de agricultura sustentável é a necessidade de retomarmos a campanha pelo preenchimento do cadastro ambiental rural. Infelizmente, nós temos ainda agricultores que não sabem o que é o CAR. Nos rincões ou em regiões distantes, nós temos ainda agricultores que não têm conhecimento sobre o CAR, por isso a necessidade de nós termos uma campanha forte, nacional, junto com os estados, prefeituras também, cooperativas, associações, para que a gente possa fazer que o CAR aconteça. Depois do CAR teremos o PRA, mas antes do PRA teremos que fazer o CAR. nós trabalhamos muito para que esse prazo fosse ampliado, conseguimos que ele fosse ampliado por mais um ano. Tem projeto que vai tramitar pedindo mais três anos de prazo para o preenchimento do CAR, mas o fato é que hoje nós temos mais um ano para que o nosso agricultor possa fazer o CAR. Portanto, é um motivo de preocupação e atenção que a gente sempre discute nessa comissão e fica aqui mais uma vez o pedido para que o governo federal faça, senador Caiado, uma campanha nacional para a execução do CAR e que envolva também os estados e municípios, associações, cooperativas, as EMATER, para que a gente possa avançar no CAR. Com a palavra, senador Caiado. Sr. Presidente, eu quero cumprimentá-lo por essa luta, principalmente para poder divulgar essas exigências da aprovação da época do Código Florestal e que, graças à sua atuação, também foi possível essa prorrogação que já havia sido prevista em lei, mas um dado que a V. Exª cita e que tive ontem a constatação pelo presidente da EMATER do meu estado de Goiás. é algo preocupante. É um estado que, relativamente, tem uma boa estrutura no setor do interior, no setor rural, e os dados que o presidente da EMATER me trouxe ontem é que 47% das propriedades do estado de Goiás têm uma renda inferior a um salário mínimo. presidente, eu jamais imaginei, talvez aí um motivo de explicar tamanho o êxodo rural, jamais imaginei que tivesse com a carência nessa proporção. E essas pessoas, elas estão quase que economicamente inviabilizadas até de poderem aplicar essas regras que nós aprovamos sem que haja uma política de, primeiro, de divulgação, em segundo lugar, de um apoio direto da ZEMATER, que estão muito, hoje, desestruturadas, está certo? Sem uma condição mínima, às vezes, de avançar nessa área de suporte a essas propriedades rurais, com novas ideias, propostas, e também até no auxílio na comercialização dos produtos ou na orientação das atividades do setor rural em regiões mais carentes. E, com isso, eu não só apoio a tese levantada pelo presidente, como também acho que é um fato que eu quero e solicitei a eles mais detalhes em relação a isso, para que possamos discutir, nessa comissão, esse quadro que tem me preocupado hoje, onde nós já vivemos no Brasil, onde apenas 20% da população brasileira está no interior, ou seja, fora das cidades. E essa concentração hoje no setor urbano e cada vez mais com a tecnologia chegando, mas nós temos também um percentual alto de migrantes que são aqueles que estão sem alternativa, eles não tiveram a capacidade, não tiveram a oportunidade de serem educados e muito menos de poderem acompanhar a modernização da agropecuária brasileira. A EMATER tem uma função relevante nisso, essa comissão aqui tem essa função de pensar na nossa agropecuária brasileira e principalmente nessas propriedades hoje familiares que estão sendo desestruturadas e é com muita preocupação. E aí, falando do lado social, não é interessante para ninguém ver realmente essa proliferação cada vez mais de áreas carentes na região de grandes cidades no Brasil. Eu apoio a tese levantada, aplaudo a iniciativa de Vossa Excelência e acho que é uma oportunidade também de nós envolvermos os municípios e os estados nessa divulgação, orientação e eles assumirem parcelas necessárias para que possamos avançar no CAR e que as pessoas mais carentes do setor rural possam ter acesso também a custo zero desse processo hoje de fazer não só o georreferenciamento da sua propriedade, mas também aquela prospecto que é do CAR, apesar de simples, mas é para eles complexo, impossível de ter ali até aquele um ponto que seja na sua propriedade georreferenciado. Então, eu acho que extremamente se oportou na preocupação de Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Caiado. De fato, é uma preocupação grande exatamente com as pequenas propriedades e com as pessoas que têm uma renda muito baixa. Eles não têm condições de fazer o CAR. Se não houver o envolvimento das secretarias de Agricultura dos municípios, através do apoio também das ematérias do governo do Estado, nós não teremos um avanço no CAR. Nós dizemos aqui, o senador Moca, nós debatemos, amplamente, na aprovação do Código Florestal, nós estamos aprovando aqui uma coisa para o agricultor executar. Se nós não dermos condições para ele executar, nós vamos criar uma lei para que o agricultor fique ilegal perante a lei. Então, nós temos a obrigação de ficar alertando e pedindo para que haja uma ação de governo em cadeia federal, estadual e municipal e as associações para que a gente possa avançar com relação ao CAR. Outra questão que eu abordo é a questão das faixas de fronteiras. Projeto de lei que trata da regularização das terras de faixas de fronteiras, o PLC 90, de 2012, no Senado e o PL 2742, 2003, na Câmara dos Deputados, que já aprovamos aqui no Senado e ontem foi aprovado sem alteração na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados pelo deputado federal e nosso ex-colega e amigo Sérgio Souza do PMDB do Paraná que foi nosso companheiro aqui no Senado até ano passado. Agora o projeto será apreciado de forma terminativa na CCJ da Câmara. Eu tive o prazer de ter sido relator dessa matéria aqui no Senado, na CRA e na CCJ também. E juntos com os senhores construímos e aprovamos uma proposta aqui na Comissão de Agricultura. É certo que esse projeto foi construído com base em muito diálogo com a sociedade através de audiências públicas e reuniões também e principalmente com os produtores rurais que vivem hoje nas faixas de fronteira que compreendem 150 quilômetros a partir da linha de fronteira do Brasil com países de limite. também seria oportuno se isso não for feito não conseguiremos cadastrar 5,6 milhões de propriedades. Então é uma matéria importante que foi aprovada ontem na Comissão da Agricultura e vai para cá para que ela seja terminativa um projeto que discutimos amplamente aqui se não no bloco aqui foi aprovado sem nenhuma mudança o que mostra que o debate feito nessa comissão foi muito positivo consulto o senador se alguém gostaria de fazer alguma colocação senador Morca com a palavra só bem objetivamente essa questão levantada pelo senador Caiado eu me lembro a atual ministra senadora Cátia Abreu falava disso quando o presidente da CNA que ela num levantamento que fez ficou assustada com o número de propriedades rurais a onda renda era inferior a um salário é muito realmente é preocupante não conheço a realidade assim a estatística do Mato Grosso do Sul mas não deve ser muito diferente porque na verdade principalmente onde predomina só a pecuária e é o caso de Goiânia e Mato Grosso do Sul tem regiões que é só a pecuária e aí essas pequenas propriedades pequenas para nós eu estou falando de 200 a 300 hectares que no caso de Santa Catarina já seria uma grande propriedade então isso tudo é muito relativo mas uma propriedade de 200 hectares no Mato Grosso só a pecuária o lucro a renda que esse produtor tem é muito pequena isso a gente sabe porque tem um custo de manutenção então eu estou colocando que a senadora e hoje ministra Cátia Abreu ela levou para o Ministério da Agricultura está criando um departamento para cuidar exatamente desse segmento quando se fala em produtor o cara já acha que é um centro que tem o cara pensa no grande produtor ou no médio mas nós temos ainda regiões inteiras e bolsões de dificuldade financeira muito 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 fortes e agora para finalizar vossa excelência levanta essa questão do cara eu tenho feito uma campanha quase que pessoal no sindicato e alertando que embora prorrogado mas que nós precisamos fazer eu percebo que algum produtor por desinformação fica um receio tem um certo receio de fazer o cara então nós temos que colocar abertamente que esse cara é necessário até porque sem o cara ele não vai acessar mais nenhum tipo de financiamento ele simplesmente não vai existir enquanto produtor rural então é é isso que preocupa claro adiamos e corretamente mas eu acho também que ao mesmo tempo que a gente faça a campanha nós temos que dizer também né da necessidade esclarecer que esse cara não vai trazer nenhum tipo de infortúnio de dificuldade para o produtor longe disso ao contrário né vai trazer somente acesso e mais facilidade para ele desenvolver a sua produção é nesse sentido senhor presidente também não havendo mais nada a tratar declaro encerrada essa sessão muito obrigado a todos o que a gente não vai trazer o que a gente não vai trazer Obrigado.